Como nós estamos nos aproximando do Natal, datas comemorativas de fim de ano, nós temos aqui uma pergunta, pastor, referente a essa época. NQI Homem pergunta sobre algumas comparações entre Papai Noel e Jesus Cristo. Pastor, existem essas comparações? Existir, exteriormente existem, mas realmente, verdadeiramente não. E para confirmar o que nós estamos dizendo, por exemplo, nós temos a respeito de Papai Noel a falsificação de acordo com o mito humano. Todo ano, por ocasião da época do nascimento de Jesus, segundo o registro bíblico de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, embora não tenhamos uma data específica, mas pelo menos está registrado este acontecimento histórico, e aí há o aproveitamento para a divulgação deste ser mitológico, que é Papai Noel. Por exemplo, para parecer melhor a apresentação de Papai Noel para com a pessoa de Jesus, isto falando fisicamente. Por exemplo, o Papai Noel tem os cabelos brancos como a lã, e Jesus tem os cabelos brancos como a lã, de acordo com o registro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Poderia dizer que um é o outro, ou que tem a mesma finalidade, a mesma função, que tem Jesus, teria o Papai Noel? Isso é óbvio, viu, na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo é um só, e não temos nada a fazer paralelos, recorrendo a Papai Noel, como fazemos quando precisamos de Jesus. Encontramos na Bíblia, por exemplo, Jesus no capítulo 7 de Mateus, dizendo aos seus ouvintes, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus está convidando as pessoas que precisam dele, que o façam, e o façam repetidamente, pedi, busquei, batei, não é uma vez só, mas até receber o que precisa. Já não é o caso dessa figura, Papai Noel, um ser humano vestido a característica de uma pessoa lá do Polo Norte, vestimentas específicas, que ele vai socorrer a pessoa que está precisando de uma ajuda. No caso, uma cura de uma enfermidade, um problema entre família, essas colocações pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então, simplesmente vestir uma roupa de determinada cor e se assemelhar à pessoa de Cristo, não resolve o nosso problema nesse particular. Resolve a solução o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma característica muito conhecida do Papai Noel é vestir-se de vermelho, um vermelho acentuado. Agora, nós temos também na Bíblia Sagrada, no capítulo 19 do Apocalipse, que Jesus se veste também de vermelho, ou pelo menos se vestia em algumas ocasiões da sua vida terrena, como lemos, então, nesse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido, falando de Jesus, de uma veste salpicada de sangue. Esta veste salpicada de sangue falava da morte vicária de Jesus em nosso lugar. Lá no Calvário, ele estava entre dois salteadores, e ali no meio estava Jesus, dando sua vida em sacrifício por nós, naturalmente, sua veste ficou salpicada de sangue. Então, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, são referências e reverências que se prestam a Jesus Cristo, embora apareça alguém na Terra com essas aparências físicas, mas nada resolve como resolve o Senhor Jesus Cristo. Ainda um outro caso, uma outra singularidade, é que a Bíblia, no Novo Testamento, fala muito da vinda de Jesus Cristo em data não conhecida, um tipo de surpresa. E nós vemos isso, por exemplo, em Lucas 12, 40, vemos em Marcos 13, 33, que nós ficamos conscientes de que não podemos marcar datas para a volta de Jesus. Ficamos sabendo, mas não temos autoridade para marcar datas. Todas as pessoas que se admitem em si mesmas a capacidade de um profeta e marcam datas a respeito da vinda de Cristo, como fazem os adventistas, testemunhas de Jeová, vão cair no ridículo, porque não vai se dar na data que eles apontam como tal. Então, nós lemos aqui, por exemplo, Marcos 13, 33, uma advertência para que nós nos mantenhamos vigilantes, porque não sabemos realmente o dia e a hora da volta de Cristo e o nosso objetivo para estarmos preparados é aquele que Jesus recomendou para que não venhamos cair em tentação. Então, diz aqui, Marcos 13, 33, Jesus dizendo estas palavras, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E nós temos aqui no versículo 32, essa declaração enfática do Senhor Jesus de Cristo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, aqui, a vinda de Cristo é um fato histórico que vai se dar. ocasião, quando se dará, nós não temos autoridade bíblica para definir. Se o fizermos, estamos indo além do que está escrito. E o mundo está cheio de falsos profetas, pessoas que se diziam profetas e passaram além do que está escrito. E não aconteceu nada. Pessoa que não tem valor acerca do que fala a respeito da Bíblia. Errou uma vez, errou duas, errou três, quatro. O que ela disser não perde o valor, porque ela não tem autenticidade naquilo que fala. E aí é o problema que surge, como disse Jesus em Mateus capítulo 24, surgirão falsos profetas. Ele não nega que vai aparecer. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas que sinais e prodígios? Lá no capítulo 7 de Mateus em diante, Jesus disse daqueles que vão se ufanar de ter feito milagres em nome de Jesus, paralelamente cometendo pecados em suas vidas, forjando um acontecimento, um sinal, um prodígio, que na verdade não corresponde à realidade. E Jesus diz que vai dizer para as pessoas que disserem para ele, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo. Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De modo que ninguém engana o Senhor Jesus Cristo. E nós temos consciência disso, para vir à rádio falar exatamente o que temos a capacidade de falar, apoiados estritamente na Bíblia Sagrada. Não ir além do que está escrito. Então, nós temos, por exemplo, uma declaração na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, a respeito do Senhor Jesus, dizendo que Jesus é o Todo-Poderoso. Há pessoas que não gostam de ouvir essa palavra com referência à pessoa de Cristo, porque não admitem que o Filho tenha tanta autoridade, quanto tem o Pai. Mas está escrito, nós vamos dizer, e vamos citar o texto bíblico que aponta isso. 19 de Apocalipse, em versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, aqui está o Todo-Poderoso, pode se referir ao Pai e ao Filho. E, paralelamente, a figura central como se comemora o Natal de Jesus aqui no mundo ocidental é a pessoa do Papai Noel, que também admite a sua potencialidade, admitindo que pode entregar todos os brinquedos no mundo inteiro em uma só noite. Promete a cada família, para os pais, qual o presente que o filho quer, e lá, pelas tantas da noite, ele já tem combinado, tira o que impede de entrar pela chaminé, os filhos estão dormindo, o pai já se acorda, porque tem conhecimento de antemão, pega o presente que lhe é trazido, coloca debaixo da cama, onde o filho está dormindo, quando ele acorda, aquela surpresa, olha, o Papai Noel esteve aqui, e deixou esse presente para você, que alegria o Papai Noel esteve em casa, mas é isso, é um engodo que está sendo transmitido às nossas crianças, e que, mais tarde, vão saber que foram ludibriados por aqueles que seriam os seus verdadeiros protetores. E ainda nós temos, então, outras colocações a respeito de Jesus, e que vamos fazer outro paralelo, por exemplo, a uniciência. Jesus Cristo tem atributos incomunicáveis, onisciência, onde presença, onde potência, e um desses atributos é a onisciência, que aparece em Hebreus, capítulo 4, e versículo 13, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui, na Bíblia Sagrada, a seguinte declaração, Hebreus 4, versículo 13, diz assim o texto, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, aí está a onisciência do Senhor Jesus Cristo. E agora, você me perguntará, e a onisciência do Papai Noel? A onisciência do Papai Noel é apenas figurativa. E como se desenvolve? Ele sabe se a criança foi boa ou má, o ano inteiro. Se a criança foi boa, merece um presente melhor dado por ele, e se a criança se portou inconvenientemente, ela vai ser decepcionada porque o seu presente não vai ser igual. E como é que o Papai Noel tem consciência disso? Porque ele tem pessoas, como os pais da criança, que vão dar testemunho dos próprios filhos. Tem professoras que podem dar referência a respeito das crianças, o seu comportamento, o seu estudo, e assim, uma sucessão de pessoas observadoras já preparadas para responder por essa chamada onisciência onisciência que revela Jesus naturalmente, mas que Papai Noel procura substituir. E nós temos então também um outro tipo de onisciência, que é chamada onipresença. e essa onipresença também é reclamada por Papai Noel. Agora, o que Jesus falou a respeito desse atributo que podemos admitir sendo onisciência? Você conhece o texto muito claro que está no livro de Mateus, o primeiro Evangelho, no capítulo 18 e no versículo 20 há uma palavra de Jesus que é conhecida de todos os que cultuam o Senhor Jesus Cristo. Diz assim Jesus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí está a onisciência de Jesus. dois ou três reunidos no nome dele, ele prometeu, estarei no meio deles. E o Papai Noel? Também tem onisciência? Papai Noel vê quando a criança está acordada ou dormindo. Precisa estar em toda parte ao mesmo tempo para entregar todos os presentes em todo o mundo na mesma noite. É possível? Ele não tem essa onisciência, embora alegre, porque os presentes são distribuídos por pessoas que assumirem esse compromisso e é claro que vários tipos de pessoas podem aparecer em qualquer parte do mundo, citando o nome do Papai Noel como o responsável por aquele presente de chegar ali. Mas, realmente, Papai Noel chegar onipresente em todo o mundo, não temos, não tem possibilidade esta situação. A respeito de Jesus Cristo, nós temos uma declaração enfática que poucas pessoas conhecem e isso é um grande prejuízo para a própria pessoa, desconhecer até onde vai o poder do Senhor Jesus Cristo, não apenas em face de algumas pessoas, mas em face de todas as pessoas que o procuram. Está aqui no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Veja o que diz aqui, chama-se a imutabilidade de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. então esta declaração a respeito de Jesus mostra a sua eternidade. pode estar presente eternamente. Quanto ao Papai Noel, segundo dizem, vive para sempre na tradição apenas, porque ele não tem uma vivência da forma parecida com a do Senhor Jesus Cristo, ele tem eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, nos tempos passados, quando vivia neste mundo, é o mesmo hoje, quando está sentado à direita do Pai. Pelo menos nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, versículos 55, 56, 59, 60, ele olha para cima e vê Jesus em pé ao lado do Pai. E ele pediu, Senhor Jesus, recebe-me, ou Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Foi estar com o Senhor Jesus, seu corpo foi deixado e sepultado no esquecimento. O corpo no cemitério está esquecido, não tem noção de nada, mas o Espírito parte naquele momento, como diz Paulo em 2 Coríntios, 5, versículo 1, quando a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, temos, o verbo está no tempo presente, um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. É a perspectiva do cristão da sua esperança, baseada na ressurreição de Cristo, na aparição que ele deu a Estevão, que solicitou Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, como que dizendo, recebe-me. O corpo caiu morto, adormecido, mas Estevão, que estava naquele corpo, partiu para estar com Cristo. Então, podemos dizer que Jesus Cristo vive para sempre. Ainda mais uma colocação, onde vive Jesus Cristo? Nós dizemos que os crentes em Jesus Cristo vivem naquele, quer dizer, os que receberam Jesus, os cristãos vivem na pessoa que é o próprio Jesus. E isso nós encontramos, então, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e depois também encontramos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Vamos ler a primeira referência em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto, não sabeis vós que sois o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Por isso diz a Bíblia, não entristeçam o Espírito Santo. E ele se entristece quando nós erramos, pecamos, e quando pedimos perdão, ele está pronto a perdoar. Vamos ver agora em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no versículo 17, pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. É o que nós lemos então em 2 Coríntios 6, 16 e 17 e aí Jesus mora em nossos corações. e já o Papai Noel promete que ele vive no coração das crianças. Mais uma colocação diferencial entre Jesus e Papai Noel. Em João 14, versículo 6, falando de Jesus, nós lemos o Senhor Jesus fazendo essa declaração a respeito de si mesmo. 14 em versículo 6, é um texto que quase todos os cristãos podem citá-lo de cor. Diz assim o texto 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, porque já desde agora o conheceis e já o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, aqui está a presença de Cristo permanentemente em nossos corações. E, segundo, Papai Noel, Papai Noel vive no coração das crianças. Então, nós poderíamos continuar nesses paralelos mostrando que nós cultuamos o Senhor Jesus Cristo no dia do Seu nascimento, no Seu natalício. Já temos prestado culto ao Senhor Jesus na última quinta-feira. Ontem, da mesma maneira, estivemos da igreja entoando louvores exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E, na terça-feira, agora, vamos continuar ainda os louvores até o dia vinte e cinco. Meu prezado ouvinte, convidamos-o a aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Tenha presente essa figura augusta de Jesus que provou que ama você, a mim, a nós todos pecadores. Quando deu a sua vida por nós no Calvário, ele disse mesmo claramente para todos, ninguém tira minha vida, eu a dou. Eu tenho poder de dá-la e retomá-la. E assim aconteceu com ele. Tiraram da cruz, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. apareceu aos seus discípulos num espaço grande, mais ou menos de vinte dias, conforme Atos capítulo primeiro, versículo três, e ainda permanece conosco em espírito. E sentimos a sua presença conforme lemos, dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. atos.